Bom dia, senhoras e senhores. Queria agradecer pelo convite, em especial da PCI da ABI, pelo espaço, na pessoa do senhor Tidiak. E dizer o seguinte, assim que eu recebi esse convite, a minha reação foi, me deixa na plateia, vai ser melhor para mim, porque não é um assunto que eu tenha pesquisado, que eu tenha aprofundado, é um assunto que eu tenho consciência e sinto no meu coração de que estamos fazendo a coisa certa, que é discutir intolerância religiosa. E a minha contribuição pode ser a nível de debolimento pessoal. Desde muito cedo, quando eu não sabia de nada, eu me lembro, eu era adolescente, e a minha mãe frequentava o centro de Umbanda. E eu comentei com uma coleguinha do prédio, que disse, você subiu um ônibus, eu já disse, foi ao centro com a minha mãe. E eu passei a ser olhada no prédio de maneira esquisita, diferente, estranha, porque se espalhou, e a minha mãe frequentava o centro de Umbanda, e comecei a ouvir piadinhas e discursos pejorativos com relação a isso. Foi uma coisa que me tocou muito na minha adolescência. E aí o que aconteceu? Uma violência. Eu nunca mais falei para ninguém que a minha mãe frequentava o centro de Umbanda. Depois de adulta, eu fui fazer um filme, já passa igual 30 anos, em Minas Gerais, no Chica da Silva, quando fomos filmar. E o nosso cenógrafo saudoso, Luiz Carlos Ripper, ele era espiritualista, assim, ferrinho, ele não fazia nada, 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 sem pedir autorização, licença, orientação aos orixás. Então o que aconteceu? Ele procurou o Cacá de Ex e disse, Cacá, olha só, acho bom a gente pedir um axé, porque fazer cinema no Brasil não é fácil, acho bom a gente pedir um axé aí para os orixás, para que tudo dê certo, com essa filmagem, para que esse filme seja um sucesso. Bom, fiz uma pesquisa em Diamantina, e fomos encontrar uma coisa ligada ao Cantomblé, lá, uma subida, não sei o que, escondidinha e tal. E lá fomos nós fazer o nosso pedido para que tudo desse certo naquela filmagem e naquele trabalho. E qual não foi a nossa surpresa, ou na abertura dos trabalhos, a gente ouviu uma música clássica, eu não me lembro qual desses maravilhosos, não me lembro se era Beethoven, qual deles, mas era um desses clássicos. E fiquei lá ouvindo. E cadê os tambores, gente? Cadê a nossa música? Simplesmente estavam proibidos de exercer, de fazer aquele culto em Diamantina, proibido pelo bispo e tal. Enfim, foi uma coisa também que me impressionou muito. Agora, em 2008, enquanto superintendente da igualdade racial, tomei outro choque com uma violência que aconteceu, que todos tomaram conhecimento, que foi a depredação de um centro espírita aqui no Catete. Nós fomos chamados lá na secretaria, e eu fui e vi pessoalmente o que fizeram. Mas, por exemplo, todas as esculturas, as imagens dos orixás viraram caquinhos, espalhados pelo chão, coisas rasgadas, coisas queimadas, enfim, é como eu dizia pra vocês, eu não sou um expert no assunto, agora não precisa ser muito especial para inteligente para perceber que isso está errado, que isso não está certo. E eu fico pensando, a declaração dos direitos humanos se deu em 1948, estamos em 2009, as coisas caminham a passos muito lentos, estamos em 2009, e as pessoas ainda não entenderam o objetivo das leis de direitos humanos, ainda não entenderam que opção religiosa é o direito humano. Uma outra coisa muito grave que está acontecendo são os grupos que estão ocupando a televisão, porque podem pagar o horário, ocupando a televisão para acusar outros grupos e criticar, e chegam a ponto de tentar, tentar não, de demonizar, tentam demonizar outros grupos que não fazem parte da sua igreja, do seu templo. E eu fico pensando, eu acho que todo mundo que busca uma religião, eu, por exemplo, tive uma vida religiosa bem movimentada, sabe? E eu fui criada numa círita espírita, João Evangelista, que é um colégio carnicista, que foi uma coisa que foi muito bom para mim, eu aprendi muito lá essa coisa da generosidade, de não ficar olhando para o seu próprio amigo, o tempo inteiro, espiritizar no próximo, a caridade, eu acho que por conta dessa criação é que eu adotei seis meninas e estou sempre preocupada com todas essas questões. Foi muito bom ter sido criada no Asilo Espírita João Evangelista. Quando eu saí do Asilo Espírita, o que aconteceu? Todas as minhas amiguinhas, minhas vizinhas, tinham feito a primeira comunhão. Aí eu estava me sentindo meio estranho até, porque me cobravam risco, como não fez a primeira comunhão? Aí lá fui eu estudar o catecismo. Quando começou aquele negócio de vai para o céu, vai para o inferno, eu fiquei um pouco confusa e acabei não fazendo catecismo. Depois, passei acompanhando a minha mãe no centro de Umbanda. E depois, no meio do caminho, a minha mãe mudou de ideia e se tornou um titime de Jeová e eu fui para também lá. Porque eu acho que é isso mesmo, o ser humano está sempre buscando, está sempre nessa busca da conexão com o divino, está sempre na busca da verdade. Eu acho que a intenção de todos é a melhor, é a melhor. A gente quer encontrar qual é o caminho da verdade, a gente quer iluminar o Espírito, a gente quer ter paz de Espírito, a gente quer ter fé suficiente para enfrentar todas as adversidades que a gente tem que enfrentar nesse planeta que a gente vive, que não é o paraíso. Dizem que depois ainda tem, que daqui a gente pode ir para o paraíso. Agora, todas as vezes que a gente busca em todos estes lugares onde eu frequentei, o que eu percebi é que o objetivo é o mesmo. É uma conexão com o divino, com a paz de Espírito, com uma harmonia interior. Então, por que a gente viver se degladiando? Realmente, não faz sentido. Então, eu gostaria de terminar a minha fala dizendo que essas pessoas que perseguem e não perseguem outros grupos que não fazem parte da sua religião e que não os reconhecem como, não reconhecem a legitimidade do direito de liberdade religiosa, se esquecem de uma passagem da Bíblia muito interessante. Porque tem uma coisa também curiosa. Todos encontram na Bíblia uma explicação para alguma atitude sua, mesmo que não esteja certo. Porque é tudo uma questão de interpretação mesmo. Mas, eu gostaria de lembrar a essas pessoas que tem uma passagem na Bíblia que diz Na casa do Senhor há muitas moradas. Então, eu acho que é por aí mesmo. Cada um com a sua liberdade religiosa, buscando a sua paz interior, o seu caminho. E eu acho que vai todo mundo acabar se encontrando com Deus no final da linha. Então, eu gostaria agora de convocar a todos para uma oração, em forma de oração, para que, no futuro, muito breve, a gente se encontre não para denunciar e discutir essa questão, mas para a gente falar sobre isso como uma coisa do passado. Não é? Falavam, puxa, antigamente, né? Em 2009, ainda se quebrava o templo porque era espírita, ainda se fazia isso, ainda se proibia aquilo, ainda se usava a televisão para perseguir ou uma religião, enfim, em forma de oração. Abre as asas sobre mim, ó, senhora liberdade, eu fui condenado para elever sem merecimento, por um sentimento, por uma paixão, violenta emoção, não.